Música Muito bom dia a todos, nessa manhã aqui de quarta-feira, fazendo uma visita ao nosso comando geral da Polícia Militar de São Paulo e conhecendo de perto a nova tecnologia que nós vamos implantar na Polícia Militar de São Paulo, que é o Detecta Móvel. O Detecta Móvel que vai, a partir das filmagens das viaturas, ter a oportunidade de identificar placas de veículos, como o sistema Detecta já faz, através das imagens que ele tem acesso, mas agora através das imagens captadas das viaturas. A Polícia Militar de São Paulo vem avaliando esse sistema nos últimos meses, já temos uma prova de conceito que nos deu a eficácia importante desse novo instrumento de combate ao crime a São Paulo e, portanto, nós autorizamos já a contratação de 3 mil equipamentos como esse, que a partir do ano que vem estarão disponíveis em 3 mil viaturas, reforçando a segurança pública de São Paulo, dando mais instrumentos à Polícia Militar de São Paulo para combater o crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto